Atlético Mineiro sofre punição pesada da Comebol. Saiba de todos os detalhes assistindo o vídeo de notícias do Galo até o fim. E para continuar recebendo as últimas notícias do Galo em primeira mão, inscreva-se no canal e deixe o like. O Atlético Mineiro vem passando por sérios problemas dentro e fora de campo. O time atleticano perdeu seu treinador e a busca continua por um grande treinador para continuar lutando pelos títulos em que disputa. Fora de campo, as dívidas e bloqueios por conta de falta de pagamento a acordos continuam acontecendo. Porém agora surgiu mais uma péssima notícia para a massa atleticana. Antes peço que deixe o like e inscreva-se no canal. O Atlético Mineiro sofreu mais uma punição pesada da Comebol pelas péssimas condições do gramado do Mineirão. A punição total ao Atlético Mineiro é de 31 mil dólares. A multa vem pela péssima qualidade do gramado do Mineirão no jogo contra o Atlético Paranaense. Por enquanto é isso massa atleticana, a qualquer momento podemos voltar trazendo as últimas notícias do Galo hoje.